Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, bem-vindo de volta a Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarra, mais pretensões comigo, bora para o Jogatina, galera. Antes de mais nada, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago para você. E eu também vou te convidar a conhecer o meu canal no YouTube sobre programação, o meu site também sobre programação. Eu estou ofertando, pessoal, para quem não sabe, um curso que te leva do zero até se tornar um programador profissional. As matrículas, nesse momento, estão fechadas para o curso, mas tem uma lista de espera nesse site aí, tá? Clica aí, se inscreve nessa lista, porque assim que eu reabrir as matrículas, você vai ser um dos primeiros a ser avisado e, por acaso, também um dos primeiros a aproveitar o possível desconto que eu posso dar na próxima abertura, tá certo? Então, fica de olho aí que vai ser bacana. Legal, vamos continuar nossa campanha. No último episódio, nós estávamos apanhando aqui um pouquinho de Nápoles e ainda vou continuar apanhando aqui por mais um tempo. Só que eu tenho uma boa ideia aqui. Acho que vai dar certo. Isso aqui está ótimo. Eu vou deixar esses soldados aqui, galera. Porque esses soldados aqui, eles vão garantir a minha sobrevivência aqui. Deixa eu colocar... Isso aqui é o cara do Moral of Arms? Exato. Então, você vai ficar aqui. Perfeito. Esse cara vai ficar aqui. Essa galera está aqui. Legal. O que eu estou fazendo, galera? Estou levando todos esses outros soldados lá para fazer as SIGs necessárias lá em Nápoles agora. Tudo bem? Então, assim, a gente vai ganhar, né? Nossa, está subindo muito isso aqui. Subindo muito isso aqui. Deixa os caras chegarem aqui. Deixa esses outros soldados chegarem aqui também. Oh, perfeito. Aqui ficou solidente e venha direto para cá. O fuck's sake. Aqui eu tenho uma SIGs e, obviamente, não está dando acesso para ele, tá? Agora está. Ah, então, eu consigo ir para cá? Não sei. Eu consigo ir aqui direto? Não. Então, primeiro tem que ser SIG naquele lugar e depois SIG no lugar de baixo. Não sei exatamente o que os soldados de Nápoles estão fazendo. Espero que eles estejam bem ocupados. Ah, outra coisa que eu preciso fazer, galera, é justificar a guerra aqui contra o Marrocos, tá vendo? É importante. Tem mais aqui, tem mais ali. Tem várias guerras aqui que a gente tem que justificar. Guerrinha justificada. Marrocos, inclusive, desculpa. Opa. Hello there. Tá bom. Essa guerra aqui me parece interessante se travar. Só contra canhões, inclusive. Quero ser um stack wipe, que de fato foi. Cheio de consolidente, ok? Esturrando meu manpower, mas eles valerices. E hora de começar um novo debate. Esse debate aqui, nós poderíamos pegar alguma coisa militar para nos ajudar aqui nesse momento. Cultural course, national rest, spy network. Cinco de army tradition. Custo de fabricar claims. Um de estabilidade. Monte water exaltion. Hum, isso me parece uma boa, hein? National manpower. Land maintenance. Ah, isso aqui me parece melhor. Vou pegar isso aqui. O que que eu vou gastar aqui? Três pontos militares. Sete pontos para ter se duplicado. Isso e já foi, né? Eu devia ter olhado o outro. Talvez a outra coisa fosse melhor para você gastar. Tudo bem. Na polícia tá com... Ah, você tá zoando, velho. Para. Meu Deus, cara chato. Tá com quatro exércitos. Três, calma. Tá de boa. Deixa eu só fazer uma coisa. Só que é melhor. Vamos clicar aqui. Beleza. Tá indo fazer alguma zoeira. Vou fazer essas cílias aqui rapidão. Pode me ajudar. De olho aqui também. Esse cara pode ver. Ah, olha. Nem precisa ver. É... Vem pra cá, vai. Vê se um regimento, de repente, pode fazer diferença aqui na nossa vida depois. Ok. É que diplomática. Faz sentido a gente pegar? Precisamente faz. Vamos pegar ela. Legal. A gente fica à frente do tempo. Faz dinheiro. É muito bom. Lamantia provavelmente tá sofrendo um pouquinho com devastação, né? Que acabou de sofrer siege. Desse jeito aqui que eu fiz, galera, eu bloqueei os soldados dele aqui pra vir pra cá, né? Então ele teria que trazer os soldados todos pra ali, enfim. Menos 2 de National Unrest, por cento educados e 15 pontos administrativos? Cara, me parece uma boa ideia, na real. E por quanto tempo? Não, é o... É o Trastamara aqui que vai ganhar isso. Você tem quantos anos? 40. Ah, menos 2 de Unrest é bom, cara. Acho que isso aqui é um custo barato pra se pegar isso. Vou pegar. Enquanto esse cara aqui estiver vivo, a gente vai ter aquilo ali ativo. Tá bom. Vou jogar isso aí pra cá. Talvez isso aqui é mais próximo. O quê? Prestígio. Ou 10 de Influência, velho? Pega a Influência aí, tanto faz. Não quero pagar esses pontos aí, não. Tá certo. Repara que agora meu Horizont deve estar caindo, inclusive, né? É muito bom. Instabilidade ou 25 milha de umidade? Véi, que merda. Acabei de ganhar a Instabilidade. 25 milha de umidade é doído. Acabei de ganhar uma Instabilidade. O cara já tava me zoando, pô. 14%, é. Eventualmente aquilo ali vai cair, né? Eventualmente vai cair. Legal. Dá com seu Pto Alcança. Outras coisas aqui. Não quero nada. Eu preciso começar a Inxar esse cara, velho. Pra ser muito sincero. Tô achando que eu vou começar a trabalhar na Inxação desse cara. Pegamos aqui. Vamos vir pra cá agora. E aqui a gente vai dar um Bridge Wall. E talvez, inclusive, vale a pena pegar mais um aqui e fazer Seed aqui, já direto. Economiza, inclusive, gastar Manpower. Agora, Nápoles vai começar a ficar um pouquinho... Com medo, né? Porque a gente tá no War Goal. Exatamente no War Goal agora. Ele vai começar a pensar duas vezes aí em... Em se entregar. Ah... Eu preciso... Começar a pensar num Spy Network em Castela. Ah, realmente preciso fazer isso aqui. Vou chamar esse cara de Marrocos de volta, porque... Com certeza vai demorar pra gente fazer qualquer coisa contra o Marrocos. Quanto tempo de Seed aqui? 20 dias. Uau. Tá com Seed Ability bem legal aqui. Achei que era Nápoles. Se a gente não derrubar esse forte aqui, a gente não consegue fazer nada. E Nápoles tá perdido aí, com uns 20k dele em algum lugar. Como eu coloquei todo o exército aqui, galera... Eles ficam com medo de encarar, entendeu? Então a gente tem que pegar os exércitos daqui e trazer pra cá. Só que a IA não é tão inteligente assim pra fazer isso. E fora que ele tá sofrendo problemas aqui. Interessante. Ok. Então pegamos isso aqui. Isso aqui provavelmente já é o suficiente pra, por exemplo, terminar essa guerra, né? Só que pra dar Humiliate... Cara, um... Um Show Strength é 100. Um Show Strength dá 30 de Power Projection e vai me dar pontos. Certo? Vou pensar aqui um pouquinho, galera. Só um segundo. Mas no caso dessa guerra aqui, vale muito a pena a gente pegar a grana ou a reparecha de todas as outras tranqueiras. E o bilhete. Ah, por causa do Power Projection. Dessa forma a gente vai pegar... Pegar muita grana, tá? Vamos começar a fazer as devidas seguidas aqui, galera. Se você venha pra cá, talvez... Será que a gente vai conseguir atravessar? Se eu conseguir, cara... Oh, hello there. Pegar esses soldados aqui rapidinho. Bilhete. Vamos vir aqui também. Vamos vir aqui também. Mais uns soldados ali sendo destruídos. Destroçados. Arrebentados. Ok? Vamos tentar vir pra cá agora. Pra cá. Não vai me deixar atravessar aqui, aparentemente. Não vai deixar. Felizmente, ele não vai deixar. Não vai, não vai, né? Fazer o quê? Lyon, de alguma forma, pode declarar guerra em mim. Eu conseguiria, por exemplo, vir tirar a luta da guerra? Eu acho que a resposta é sim. Ah, ele não vai me deixar fazer pelo ali. Nápoles, sendo assim... Ih, pior que tá longe. Só que eu tô com o Argo agora, né? A gente tá ticando positivo. A gente tá ticando positivo. O ID2 de hora exaustion. Maravilhoso. Cara, tá cada vez melhor aqui. A gente pode... Fazer isso aqui. Não. Transformar isso com estado. O único lugar pode. Não quero, não. Deixa eu trazer aquele outro general pra cá. Agora é isso a questão. Aquele outro general, eu acho que é esse aqui. Vou fazer isso por causa de um Siege ali. Que vai me ajudar a fazer Siege aqui em Nápoles. Em Luka, perdão. Hum, quer se entregar? Que delicinha, hein? Delicinha, Nápoles. Posso pegar Tech Up? Não. Pegar você. The Land Maintenance Regiment. Etc. Cara, eu vou pegar. Acho que vale a pena. A gente não me zoa uma grana nessa brincadeira. E aí, Nápoles? Eu não acho que a gente vai conseguir tanta coisa dele, não. Infelizmente. Olha, uma coisa. Quase dá pra pegar 300 do Katz. Se não é o que der 300 do Katz, eu já tô feliz. Vamos fazer aquela Siege ali. Ali já é o suficiente pra gente finalizar essa guerra, né, galera? Ok, ok. O cara me descobriu, infelizmente. Uma coisa que eu poderia fazer também é Pillage, né? Mais um aqui pra nossa... Nossa capital. Uma ideia, não. Maybe. Talvez a gente faça. Ai, não. Vamos ver. Vamos só tirar a Luka aqui da guerra, galera. Um soldado, você tem 13, cara. Ele não tem força suficiente pra... Pra segurar, não. Vamos fazer isso. Pra ver se ele move... Ela não vai mover os barcos dele ali, nunca. Tipo, não faz sentido ele mover o barco dali, entendeu? Vamos fazer essa conversão aqui também. E aí, galera? Ainda não. Tem unrest em Malagan. Ok. One. 81. Deixa eu ver se a gente tá ticando positivo, tá? Ainda tem muita coisa pra pegar de War Score aí. Muita coisa. Eu não quero ficar nessa guerra aqui pra sempre. Essa é a questão. Tá vendo? Desse jeito você aceitaria. Eu vou tirar esse cara da guerra primeiro. Me ver grana, me ver War Reparations e me ver Pillage, talvez. Tem que ver que eu não vou ganhar nada. Eu só ganho... Quero eu tirar sua aliança com o Nápoles? Eu acho que a resposta é não. Vou ser muito sincero. Vou pegar o Transfer Trade Power aí também, porque simplesmente não tem porquê não. Feito com sucesso. Isso provavelmente indica que... O Nápoles já sairia da guerra, certo? Vamos lá. Os caras vão voltar. A gente pode pegar mais grana. Pegou tudo de grana e tal. Eu poderia dar Pillage. Agora é essa questão. Queremos dar Pillage? Essa Pillage aqui me dá 1, 1, 1. Talvez. Maybe. Não consigo atravessar. Call for Pizza. Vai começar a rolar. Quero eu pegar Pillage ou não? Porque é um 1, 1, 1, né, galera? É um belo 1, 1, 1. Eu poderia diminuir um pouquinho a grana aqui. Pra cá. Isso aqui já é o suficiente. Cara, eu acho que tá ok isso aqui. Isso aqui vai me dar um tratado de paz bem grande com o Nápoles, né? E da próxima vez que a gente declara a guerra em Nápoles, daí sim é pra retomar as coisas de Aragão. Eu bem que gosto dessa ideia. Vamos terminar essa guerra. Não tem porquê eu estender ela, galera. Sinceramente, não tem porquê eu estender ela. E a gente ganhou o Power Projection. Ganhou grana. Tipo, a gente tá fazendo muita grana agora, tá vendo? A Nápoles tá pagando 1,59 do gato pra gente. A Castela tá pagando 2 pontos qualquer outra coisa. Então, assim, já valeu a pena e daqui a pouco eu vou poder declarar a guerra contra... Puts, tá um pequeno detalhe, né? Até quando o seu tratado de paz vai com Castela? Agosto de 89, tá? Então tem que esperar, né? Isso aí acontecer. Porque sem a França, essa guerra contra a Castela e Portugal, sem a França, ela... Dá pra ganhar? Acho que não, galera. Seria bem difícil, tá? Seria bem complicado. Quer dizer, dá pra ganhar? Dá. Mas não sem gastar muito recurso. Essa é a questão. Talvez... Ah, fazendo fortes aqui em pontos estratégicos. Por exemplo, se eu subo um forte aqui... Ou aqui... É um desses lugares. Poderia ser até aqui, inclusive. Esse lugar aqui tá nas... É, o melhor forte que eu posso construir é aqui, nesse lugar. Não entendo exatamente por que eu não posso. Não posso construir um forte ali? Pode estar real. É, isso tá errado, né? É, eu posso sim. Porque aqui tá travado, nesse momento, que ele tá convertendo aqui. Eu teria que parar essa conversão e colocar um forte ali. Cara, eu vou fazer isso. Isso vai me ajudar, na real. Você tem um forte aqui, não tem? Tem. Se tivesse um forte aqui... É que eu não preciso aqui, na real. Mas um forte aqui me ajudaria muito. Quanto tempo que é pra construir o forte? Trinta meses. São muitos anos. São três anos, basicamente. Eu tenho três anos? Não tenho. É, deixa eu falar então. Vou construir forte, não. Não vou construir fortes. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Vou fazer esses aqui. Pronto. Ótimo. Barracks. Gastar essa grana aqui. Talvez eu tenha até gastado demais. Tudo bem. A gente ainda tá fazendo um belo dinheiro, não tá? Cinco loucados. Tá ótimo. Meu Deus do céu. Podem brincar mais, velho. Faz de eu aí. Na real, faz de eu aqui. Melhor. Sei lá, se Castela resolve declarar a guerra, né? Eu tenho um Leon ali, o que é interessante. Eu tenho esses caras aqui. Você vem pra cá. Melhor. Let's go. Meus vassalos. É, tá ótimo aqui, galera. Não vou reclamar, não. O Leon deletou alguns soldados. E o Leon deve estar em... Ele deve estar perdendo dinheiro, né? Vamos até olhar isso aqui. Leon, você tá perdendo dinheiro? Não, não tá. Você tem débitos. Quanto que aconteceu o débito? 49 do Catos. Eu vou pagar. Isso aqui vai zerar bem o Libertas Isle desses caras. Carabéns. Ok. Então, eu já não preciso me preocupar mais com o Libertas Isle desses caras. Ah, eu realmente preciso começar a anexar a Catalonia. Não vou fazer isso aqui ainda, galera. Porque eu acho que a Catalonia vai ser importante na minha próxima guerra. Tá certo? E querendo ou não, eles têm vários exércitos ali e tal. Então, isso ajuda. Vou deixar esses caras assim. Seria legal eu deixar um general com eles. Eu acho que seria melhor... É. Pode ser assim mesmo. Tá ótimo. Legal. Ok, ok, ok. Vamos bem, galera. Vamos bem. Tá? Renovei meu Power Projection. Nós cumprimos a nossa missão ali, tá vendo? Ganhamos o Esplendor e tal. Nós, querendo ou não, aumentamos um pouquinho aqui o tamanho, né? O desenvolvimento da nossa capital. Tá? E nós estamos rumo a declarar guerra à Castela. Agora, tudo bem que Portugal vai vir junto, mas... Agora ele é isso. Como é que tá isso aqui? Tá, eu posso chamar esse cara de volta. Não preciso dele ir lá. Eu estou fazendo os favores ali com a França ainda, que tá ótimo. Eu poderia melhorar minha relação com a França pra tentar topar essa relação. Isso tá ok. Deixa eu ver tudo isso aqui. Improve Relations. Eu tenho cara do Improve Relations, o que pode ser interessante. Não é necessário agora, mas é interessante. Tá tranquilo, galera. Tá bem tranquilo. Bem sossegado. A gente tem 22k de exército. Um exército bem decente. Pro Married de León, a gente aceita. Não tem porque não... Todo o resto aqui tá de boa, certo? Certo. Eventualmente, eu vou conseguir anexar Aragão. E Aragão ainda vai ser importante pra gente conseguir conquistar esses pontos aqui de Nápoles, né? Então, assim, muito tranquilo, galera. Muito tranquilo. Astúrias. Pega toda aquela região ali. Aqui eu ainda tenho Galícia, né? Seria interessante soltar Galícia ali também. Eu teria dois vassados pra crescer e eu poderia, inclusive, alimentar Portugal. Galícia com Portugal. Não é uma ideia, não. Nós podemos finalmente pegar isso aqui. E isso aqui, galera... Cara, eu acho que a Agressiva Expansion, neste ponto, é melhor. A Agressiva Expansion é meio que muito forte, galera. É muito forte, entendeu? Não tem porque nunca você não pegar aquela coisa. Tipo, ó. É simplesmente um bagulho muito forte. E a gente tá terminando aquilo ali. Ajuda. Tô com o slot livre. Deixa eu ver como é que eu estou aqui de coisa. A gente tá muito à frente em tecnologia administrativa. Eu tenho muito ponto sobrando, né? Dá vontade de pegar alguma ideia administrativa. Mas não é. Não é o caso. Até poderia ser. Tem algumas ideias de administrativa que são maravilhosas. Seriam muito legais de ter. Só que eu meio que não quero ir por esse lado, não. A gente quer fazer outra fase. A aliança de Florenza. Ah, primeiro você... Guerrer comigo daquele jeito e tal. E agora... Ah, vamos aliar, hein? Por que não? Ah, Nápoles quebrou a aliança com você. Isso explica muita coisa. Quem é você? Você é vassalo de quem? De Savoy. Nápoles quebrou a aliança com você. E agora você tá correndo aqui, precisando de alguém. Pra te ajudar, né? Não quero, não quero, não. E falando, não quero, não. Deixa eu ver aqui com quem que eu tenho tratado. Deveria mostrar, porque eu tenho tratados de... De acesso militar, tá vendo? Apesar de não estarem sendo mostrados, eu sei que eu tenho. Vamos ver esse cara aqui de volta rapidinho. Vamos cancelar esses acessos. Senão daqui a pouco eu estarei pagando por eles. Pera isso aqui também. Volta pra cá e vem fazer Prove Relation. Enquanto ter certeza que eu não tenho mais acesso nenhum. Nota real. Nota real. Como que eu olho isso? De um jeito mais simples. Deixa eu lembrar. Não lembrei? Vamos olhar por aqui mesmo. Eu dou acesso militar pra esses caras. E eu tenho acesso militar desses caras. Tá, então acabou, né? Não tenho mais acesso militar com ninguém, certo? Exatamente isso. Ah, é aqui, galera. É verdade. Aqui dá pra ver todas as relações. Era ali, era ali. Ah, eu tô falando que eu tô enferrujado nesse jogo. Vocês não acreditam. Ah, beleza. Galera, é o seguinte. Eu vou... Me preparar pra essa guerra aqui contra a castela. Uh, o Nápoles vem de novo. Sério, velho? Sério, Napolesinho? Ah, dessa vez eu acho que eu tenho que trabalhar em tirar Nápoles da guerra. Talvez eu tenha que trabalhar em tirar Nápoles. Porque eu não consigo tirar esses outros caras. Primeiro é Nápoles. E depois é Portugal, talvez. I don't know. Nápoles já tá com 19k aqui de novo. Tá dando certo trabalho. Talvez Portugal seja o melhor assistir a primeiro. O problema é que Portugal tem um forte... Cadê? É aqui? É. Não, what the hell? Cadê seu... What? Hum, Portugal deletou o forte dele. Galera, Portugal deletou o forte dele. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer, pra ser muito sincero. Interessante. Ok. Então a gente tem uma certa vantagem aqui. Eu posso tentar tirar Portugal da guerra primeiro. Isso já ajuda muito. 12k a menos, né? Não é muito o exército, mas... Mas é 12k a menos já. E é um cara muito forte, navalmente falando. Se eu não tirar da guerra. Eu gosto disso. Enfim, vou encerrar. Espero que tenham gostado. Mas espero ter vocês comigo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.